Feirão Limpa Pátio Fiat Safi, pra você voltar pra casa de líder. Mili Fire com bônus de R$ 1.500,00 de R$ 23.490,00 por R$ 21.990,00 à vista. Ou pequena entrada mais R$ 349,00 mensais. Palio Fire, pequena entrada mais R$ 48,00 de R$ 399,00 com taxa R$ 0,99. Siena Fire, pequena entrada mais R$ 60,00 de R$ 379,00 com taxa R$ 0,99. Isso mesmo, taxa R$ 0,99 em 60 meses. E ainda semi-novo sob medida com preços de parar o trânsito. Feirão Limpa Pátio Fiat Safi, é só neste final de semana em Sorocaba e São Roque. Feirão Limpa Pátio Fiat Safi, é só neste final de semana em Sorocaba e São Roque.